Doc Moloch, Virada Cultural 2011 Nesta edição do Doc Moloch, inicio mais uma vez pelo Vale do Ayangabaú Pra registrar logo de início o pessoal da BWF Brazilian Wrestling Federation Foi um grande show de luta livre com o Pirata Almanegra, Sônico e Teto, Anjo Noiro V Skype safado VB, na verdadeira VB, na verdadeira VB, na verdadeira We Kash eikarei VB, eikarei VB, na verdadeira VAB, na verdadeira O que é isso? 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 O que é isso?